Olá bonitas do meu coração, tudo bom com você? Estava sumidinha aqui do canal, mas voltei! Gente, se eu contar, dar uma missa e um texto pra vocês, o que tá acontecendo na minha vida. Quem me segue lá no Instagram sabe o que é que tá acontecendo, o alvoroço da minha vida. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, é esse aqui ó, ValfreidesPB. Segue lá que você vai saber tudo que tá acontecendo e porque eu estou sumidinha aqui do YouTube. Mas estou aqui de volta fazendo conteúdo aqui pro canal do YouTube e hoje vamos fazer um vídeo das paletinhas que mais utilizo no meu dia a dia, que eu mais utilizei nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses de 2024. Que eu acho que ela desde o ano passado ainda estão me acompanhando que, gente, tem paleta que já tá até com rombo, um buraco. E olha que paleta dura uma vida, mas tem paleta que simplesmente detonei. Então, se vocês gostam de vídeos, de conteúdo sobre esses assuntos, sobre maquiagem, você está no canal certo. Então se inscreve se você é novato por aqui, deixa aquele teu like que me ajuda aqui também pra distribuição desse vídeo, que o YouTube entende que você está gostando do vídeo e recomenda para pessoas que gostam do mesmo conteúdo que vocês. E deixe um comentário aqui se você gostou desse tipo de vídeo e também deixe indicações de vídeos de conteúdo pra eu postar aqui no YouTube, porque às vezes a gente fica meio que sem ideia, aí fica sem gravar e tal, e vocês vão me ajudar a fazer o conteúdo aqui do canal. Então bora simbora para o que interessa. E agora o vídeo vai começar. Bom, eu separei isso aqui pra mostrar pra vocês que são as paletas que eu mais utilizei nesses últimos tempos. Não foi só em 2024, em 2023 também usei bastante. Aí às vezes eu dou uma parada na bichinha pra não usar a bichinha toda, aí eu vou pra outra, sabe? Eu sou dessas, que eu tenho pena que o bicho vai se acabando, a bichinha... Aí, né? Aí acaba tudo de uma vez, aí a gente não quer repor depois, né? Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar a mais antiga das antigas, que até hoje eu tenho ela, porque eu amo essas cores que tem nessa paletinha aqui, que é a paletinha da Vult. Se lembra dessas paletas assim bem pequenininhas? Que agora ela até relançou, né? Esses tipos de paletas assim mais longas, que vem só essa quantidade. A minha já tá bem capenga, porque duas sombras quebraram, mas olha essa daqui como eu usei, ó. Já tá até o furo, o furo aqui no meio. É muito antiga essa paleta aqui, ela venceu em 2016. Ou seja, a bichinha faz muito tempo que tá aqui, né? Mas eu não joguei fora, gente. Até agora o meu olho não caiu. É para meu uso pessoal, meu olho ainda não caiu, então tá tudo certo e ainda uso elas. Porque eu amo essas cores aqui, ó. Que é uma paleta de tons neutros que dá pra tudo. E esse rosê aqui, usei muito, como vocês viram, né? Eu também usei muito esse daqui, ó, também esse salmãozinho mais clarinho também da paleta. O marrom eu também já usei muito. E as outras duas que eu era apaixonada, eu acho que era um tom bem creme, que era pra fazer a iluminação aqui também do olho. E um tom mais escurinho do que esse marronzinho aqui, também quebrou. Mas eu amo essa paleta aqui e não jogo não, viu? Enquanto não morfata, tá por aqui ela. Como minha mãe diz, não faço o que eu digo. Faço, não. Como minha mãe diz, faça o que eu... Como minha mãe diz, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso aí. A próxima paleta tá aqui na minha cartela de cores hoje, que eu estou de lilás, que é essa daqui, ó. A da Dona Nina Secrets. Eu queria muito a primeira paleta dela, que é muito linda. Teve uma época que até a Eldora relançou, mas eu não consegui comprar, porque sempre está faltando aqui na distribuidora da Eldora. Sempre quando eu compro com alguma pessoa que tem revista, nunca tem. Então a Eldora relançou e eu não consegui comprar a primeira paleta, que é aquela rosa. Mas a roxinha eu consegui, a laranja ainda eu não sei se eu vou comprar. Não sei ainda, eu tô pensando, né, que hoje em dia eu tô mais economizando, não tô gastando tanto com maquiagem mais. Só que as paletas da Nina Secrets vale muito a pena você investir, é um investimento, tá? Porque você pode utilizar até também pra trabalhar com essas paletas aqui, pra você fazer suas maquiagens profissionais. E eu amo essa paletinha aqui, ó, da Nina Secrets. É uma paleta de tons frios, mas esse preto dela, esse marrom, esse rosê, essas sombras shimmers, são lindas. Lindíssimas, dá pra fazer muitos estilos de olho. Gente, cada um mais lindo que o outro. E eu usei bastante, principalmente esse daqui, que é um tom prateado. E o marrom, que é esse daqui, ó, o tom marrom também já usei bastante. Esse daqui eu já usei até como blush, que dá super certo. Muito boa essas paletinhas da Nina Secrets. Usar pra viajar é mara, mara, mara. Já usei muito também nas minhas clientes. Outra que não é da Eudora, mas é da Boticário. E eu usei horrores, principalmente o iluminador. Foi essa paletinha aqui, ó. Que ela é maravilhosa, ela é perfeita. Ela é aquela paleta que você pode levar pra viagem. Que ela tem de tudo. Ela é uma paleta multifuncional, como ela já fala aqui na embalagem. E a cor dela é o Hashtag 2, que tem dois tipos de paleta. Tem um dos tons mais claros e um dos tons mais escuros. A minha é a 02, que é dos tons mais claros. E eu usei muito, muito esse iluminador aqui, que ele é perfeito. Ele deixa uma feita veludada no blush lindo, lindo, lindo. Eu também usei muito o blush, o contorno também. Ele é muito lindo, muito lindo. Só essas outras cores aqui, que eu não usei tanto. Mas esse iluminador, eu confesso a vocês que eu até parei de usar pra não se acabar. Porque ele é perfeito. Ele é lindo. E é uma paletinha que eu não sei se tem mais na revista. Não sei, não procurei mais saber. Mas é da linha Intense. Eu não sei se ainda tem pra vender. Ah, essa daqui eu usei horrores, que a bicha tá descapengada. Olha essa daqui. Essa daqui é da Ruby Rose. Que eu acho que foi uma das primeiras paletas de sombras, no estilo Huda Beauty, que eles fizeram. Olha que coisa mais linda. Eu sei que eles já lançaram outra, mas a outra eu não quis comprar. Porque eu acho que fica meio que repetitivo as cores. Aí eu não quis investir. Porque essas paletas da Ruby Rose, elas custam em média 30 a 40 reais. Então eu prefiro investir em outras coisas. Mas é uma paleta muito bacana pra você ter na sua coleção. Porque se tem tons neutros, dá pra fazer vários tipos de olhos. E eu usei muito esse tonzinho aqui, begezinho. Eu usei muito esse tonzinho aqui também, ó. Que é um iluminado bem lindo, lindo, lindo. Só essa sombra aqui, né, que é meu Glossy. Ela tem uma textura de Glossy que a gente não usa tanto. Ela não tem uma forte pigmentação, nem lá, nem cá. E não esfarela, que isso é bacana, porque não vai manchar a pele da sua cliente. Mas a pigmentação dela é meu termo. Ela, você vai construindo e vai chegando a cor que você quer da sombra. A próxima paleta, eu já tava assim, loucamente esperando o lançamento dela. Porque eu queria muito, tava bem assim, muito falada no mundo das maquiadoras e das blogueiras. Que é essa paleta aqui da Prilessa. E me desculpem, gente, porque a bichinha está bem usada, bem gasta. Então assim, ela tá bem sujinha. Porque ela fica na minha maleta de maquiagem. E ela é perfeita. Olha os tons dela. Esses tons aqui de sombra, vocês vão usar em tudo. Tudo isso aqui funciona no olho da cliente. Só essa paleta aqui eu uso muito, muito, muito mesmo. E é uma paleta super coringa pra maquiador. Porque são tons que os maquiadores amam usar nas clientes. Que são os tons mais usáveis. E ela é linda, linda, linda. Super pigmentada. Essas sombras times aqui também são lindas, são perfeitas. Funciona mais com o dedo mesmo, colocando o dedo. Porque com o pincel ela não dá tanta pigmentação. Mas essas outras aqui são perfeitas. Não esfarela. Super pigmentadas. São lindas. Olha, valeu muito a pena ter comprado essa paleta aqui, viu? Cada real que eu gastei nela já compensou. Porque eu já usei muito ela. Ah, tem uma paletinha aqui. Um trio. Na verdade é um trio, mas digamos que é uma paleta. Ou vocês consideram trio como paleta? Ou não? Eu considero como se fosse uma paleta. É uma paleta de iluminadores da dona Dalla Makeup. Que é essa aqui, ó. Tem gente que falou mal. Tem gente que falou bem. Eu confesso a vocês que eu amo essa paleta aqui. Mas a cor que eu mais usei foi essa aqui do meio. Que ela é muito linda. Eu uso ela como sombra. Não como iluminador. Pega um pouquinho assim. Faça batidinha no olho. Eu vou até fazer aqui, ó. Eu sei que eu já tô com sombra iluminada. Mas ela é linda, linda, linda. E eu uso muito esse tom aqui, ó. Esse tom meio cobre. Ele fica lindo. E usei muito, muito, muito. Só que eu enjoei de tanto usar. Que eu parei de usar. Mas assim, como iluminador para a área das bochechas. Ele não dá certo, não. Ele é muito fraco. O pigmento dele de brilho é muito grande. Para essa área aqui que eu gosto mais. Aquele estilo iluminador acetinado. Então, eu uso só nos olhos isso daqui. Também ele serve como uma colinha. Porque como ele tem essa textura cremosa. Você usando e depois passando o pigmento por cima. Fica lindo. Lindo, lindo. E eu usei muito profissionalmente. Mas eu já enjoei. Comprei um iluminador também cremoso. Da Nairana. Que é o que eu tô usando agora. E quando eu enjoar a outra, eu volto pra ele. Mas ele é lindo. Essas outras duas cores, eu não gosto muito não. Tanto esse daqui que é mais claro. Como esse daqui. Eu não sou muito fã não. Agora, se a Dalla Makeup lançasse só esse aqui do meio. Com certeza eu compraria. Até vou deixar essa dica pra Dalla. Eu sei que ela não vai ver esse vídeo não. Mas vai querer, né. Pegar essa paleta aqui. Esse trio. E vender individualmente. Que eu acho que fica até melhor. E por último. Não menos importante. É uma paletinha que eu estou usando nos meus atendimentos. Faz pouco tempo que eu tô utilizando ela. Mas ela já me surpreendeu. E já tá na minha caixinha de maquiagem profissional. Que é essa paleta aqui da Visela. Ela é básica. Essa paleta aqui. Nossa. Muito boa. Só tem um porém. Ela esfarela um pouco. Então, quando eu vou maquiar as peles maduras. E eu vou usar o preto. Eu vou com pouco produto no pincel. Pra não cair abaixo dos olhos. Porque vocês sabem, né. Na linha de expressão. Nada pode marcar. Então, ela esfarela um pouco. Mas se você fizer aquela caminha de pó. E tal. Depois você vai. Retira o produto. E dá tudo certo. Mas os escuros. Eu não uso tanto. Porém. Esses tons aqui. Menos o prata. Que eu acho que o prata. Que ficou meio inválido. Que é uma cor que a gente não usa tanto. Nas maquiagens profissionais. Outro aqui. Que é um tom de beige. Também não uso muito. Porque é tanta pigmentação. Só que. Esse daqui. E esse branquinho aqui. São super pigmentados. Eles são perfeitos. Perfeitos. Eu uso muito também. Esse tom marronzinho aqui. Eu uso muito, muito. Esse daqui também. É que ele não chega a ser preto. Esse aqui é o preto. Esse aqui é puxado por um marrom bem escuro. Que é o que eu esfumo o lápis preto. Abaixo dos olhos. Mas eu pego ele bem pouquinho. Porque ele é bem pigmentado. E doar esfumada. E ele fica lindo. Porque não fica aquele preto. Fica puxado mais por um marrom escuro. Então é uma paletinha. Muito coringa. Se você gosta de fazer coleção de maquiagens. É uma paleta que você pode botar na sua coleção. Que você não vai se arrepender. Então essas foram as minhas paletinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei todas as minhas paletinhas favoritas. Ah, esqueci aqui. É da Dona Vult. São as minhas paletinhas favoritas. E assim, gente. São paletas que eu uso muito, muito, muito mesmo. Gosto muito dos produtos. Recomendo essas paletinhas aqui. Fora essa daqui que eu acho que não se vende mais. Acredito eu também que essa daqui da linha Intense também não venda mais. Tá? A da Nina Secret eu não sei se ainda tá na linha. Dizem que é linha limitada, né? Essas paletas da Nina Secret. Eu também não sei. A da Visela eu sei que ainda vende. A da Dalla Makeup também vende. A da Katarina Hills também ainda vende. E a da Ruby Rose você ainda também encontra. E eu vou dar uma dica caso vocês queiram adquirir essas paletinhas aqui. Você encontra muito baratinho na Shopee. Eu sempre compro aqui às vezes com revendedor. Que já às vezes tem desconto. Mas na Shopee você encontra muita promoção. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem curtinho, rapidinho. Pra eu dar essa dica das paletas que eu mais gosto. Que eu mais utilizei nessas épocas aí da minha vida. Tá bom? Então ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.